Boa noite pessoal, meu nome é Alexander Alencar Jr. E eu vou fazer uma breve explicação sobre collections em Java. Primeiro a gente tem que começar falando sobre as interfaces do collection. A interface do collection é uma hierarquia. Primeiro você tem a interface collection, que é uma classe abstrata que implementa sempre os métodos add, remove e size. Como filhas dela, a gente tem três principais interfaces. O set, a list e o QE. E como é outra hierarquia, a gente tem o sorted set e o map, que não está na hierarquia direta de collections, porém ele conta como uma. E agora eu vou falar um pouquinho sobre as principais implementações das interfaces de collection no Java. No set, as principais implementações são o hash set, o tree set e o linked hash set. Na list, as duas principais são a linked list e o array list. Aqui ela não tem uma implementação própria, mas geralmente sim. Mas só que ela é implementada como uma interface nos objetos de array list e linked list. E pro map a gente tem o hash map, tree map e linked hash map. List. Quando você quer ordenar dados, a principal escolha é geralmente a list. Porque você tem total controle sobre os índices e a forma como eles vão ser inseridos. A list tem duas implementações, o array list e a linked list. Quando você implementa elas, elas tem comportamentos extremamente parecidos, mas elas tem uma diferença. E essa diferença se dá principalmente a performance. Por exemplo, na linked list, adicionar e remover dados é muito mais rápido. Porque ela trabalha por forma de nodes. Enquanto se você quiser dar um get set em algum índice, é muito mais rápido no array list. Porque o array list já vai direto no índice. Essa análise tem que ser feita porque na hora de você trabalhar com muitos dados, a forma como você vai acessar ou adicionar e remover esses dados faz muita diferença em grande escala. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre a implementação da interface list. Primeiro, a declaração de list, que é onde você passa a interface, o objeto que será armazenado nas collections, o nome e a declaração de novo. Aí fica a pergunta, por que declarar a interface e não o próprio objeto? Essa declaração é feita de modo a você aumentar a extração do objeto. Por exemplo, se eu fizesse um array list, eu declarasse um array list em vez de uma list, eu teria que, se eu usasse algum método que implementasse, vamos por exemplo, printar a lista, eu posso passar a interface em vez do objeto. E se eu declarasse o objeto, eu teria que criar um método de printar para cada tipo de objeto. e se eu criar passando a interface, todos os objetos que usam aquela interface podem usar esse método que eu criei. Por exemplo, eu criei aqui um método de printar usando um for it. Vamos começar aqui o add. O add está presente em todas as collections e ele serve para adicionar um elemento na list. Você pode simplesmente usar um add e ele vai inserir no final da array list. Ou você pode passar o objeto que será adicionado mais o array. Toda collection tem o método size, que você consegue retornar o size dele e printar a lista. Você também pode printar a lista direta pelo print, chamando ela diretamente pelo... enviando diretamente como parâmetro a lista. Quando ele faz isso, ele chama um método dentro do collection, que é o toString, transformando toda a collection em uma string, sendo possível printar ela. O remove, você tem duas maneiras de remover. Você pode remover por index. Passando o index do objeto, ele será removido. e passando o objeto. Vamos executar um pouquinho para ver isso. Aqui eu adicionei 6 objetos e printei o tamanho deles. E como o olá, ele foi adicionado depois, eu posso diretamente falar que ele... Eu inserei ele por índice. E aqui eu removi o primeiro índice. O índice 1, ou seja, o segundo elemento, o b. Se vocês olharem aqui, nesse primeiro print tem o e. No segundo não. Aqui eu removi por objeto. Eu removi o e. Ele buscou o e na lista e removeu. Aqui no final já não tem o e mais. Ele sumiu daqui. E aqui eu printei o tamanho de novo. Aqui é cada vez que eu removi dois objetos. Ou seja, o tamanho da lista diminuiu em dois. Vou falar um pouquinho sobre set. O set é uma interface que não permite a inserção de elementos duplicados. Ele faz isso através do hash set. Que é um código hash do objeto. Por exemplo, você não pode inserir duas vezes o mesmo objeto. Esse objeto tem o mesmo hash set. E ele tem uma outra interface, que é a interface sorted set. Que ela possibilita a classificação natural dos elementos. Os elementos já são inseridos de forma a serem ordenados naturalmente. Se for uma string por ordem alfabética ou numérica pela ordem dos números. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre a implementação do método set. Da interface set, perdão. A implementação mais comum do set. Ele tem duas implementações principais. O hash set e o triset. Mas eu vou usar o hash set como exemplo. Porque a implementação dele é um pouco mais simples. Eu fiz um hash set de string. Eu criei a string b e passei o a. O método de como o set ele implementa. É através do. A interface set não permite elementos duplicados. E como ela sabe que um elemento é duplicado. Ou um objeto é duplicado. Pelo seu hash code. Por exemplo. Se eu executar aqui. Eu tenho uma. Eu tenho uma. O hash code desse elemento. Desse elemento b é 65. Se eu tentar adicionar ele. Ele adiciona. Aqui eu adicionei de novo. Se isso daqui fosse uma lista. Eu teria dois elementos a aqui. Porém. Como eles tem o mesmo hash code. Isso não. Não é possível. É. Aqui. Eu criei. Aqui eu criei outro hash set. E adicionei o b. B. Ele tem uma string de a. Ele tem um elemento a. E aqui. Eu mudo o b. Para ele receber uma string b. E você tenta adicionar. Se você tentar. Quando você pega o hash code desse novo b. Ele é diferente. Aqui eu executei. Ele era 65. Agora ele é 66. E ele permite a adição. Ele permite a adição dessa mudança. A QI. É uma interface. Que ela pode ser. Implementado na linked list. E na priority QI. Na implementação dela. Ela dá um override nos métodos. Edge remove. Por exemplo. Em uma QI. Você só pode adicionar atrás. E remover na frente. Agora eu vou falar sobre um pouco da implementação. Da interface QI. Aqui na hora de declarar. A interface a gente declara QI. E ela. Pode ser implementado numa linked list. Ou numa priority QI. É. A particularidade dessa interface. Que no add. Ele não possui um segundo parâmetro. Que seria o de índice. Por exemplo. Você só consegue passar o objeto. Que será adicionado. Por exemplo. Aqui. Eu adicionei a e b. E mostrei aqui. Quando eu adicionei o c e o d. Eles automaticamente vão para a parte de trás. E o remove. Ele é. Ele sempre retira o primeiro elemento. Ou seja. E o a. O a. Ele foi o primeiro elemento adicionado. Ou seja. Ele é o primeiro. A ser removido. O primeiro elemento. Ele é o primeiro elemento. Essa estrutura. É. Essa estrutura. É. Estrutura. É. Estrutura. Uma coisa também. Sobre o remove. É que ele é só um procedure. Você não consegue. Ele não possui nenhum parâmetro. Que vai ser passado. Que é. Dá pra ver aqui. É. Já na interface map. A interface map, ela implementa um método que ela transforma elementos ou as keys, essas que podem ser qualquer coisa, qualquer objeto, em entradas. Ela faz isso através de uma aplicação de forma, através da aplicação de fórmulas matemáticas para obter essa chave. E o seu funcionamento é bem simples. Você tem uma key, uma entrada, e ela transforma isso em um índice. Por exemplo, aqui Liz Smith foi transformada em um índice 1, e ela adiciona a esse índice 1. Em casos onde há concorrência entre esse espaço, por exemplo, aqui em John Smith e Sandra Dee, ambos resultados foram 152. Nesse caso, a primeira entrada vai ser armazenada, e tem uma lista que vai ser adicionada ao lado de John Smith. Aí, sempre que essa chave for procurada novamente, ele vai entrar aqui e procurar. E por fim, vamos concluir. Com a base no que foi apresentado agora, a gente pode concluir que a aplicação de collections, ela tem uma extrema importância na hora de implementar estruturas de dados com tamanho redimensionável. Essa facilidade de você já ter a estrutura pronta com apenas você chamar os métodos e implementar o que você quer, ajuda muito na hora de desenvolvimento e facilita mais as coisas. E a grande variedade de interfaces permite você buscar exatamente o propósito que você precisa para aquela estrutura e uma flexibilidade na hora de juntar objetos e você ter a estrutura que você deseja.